Encontramos isso aqui, isso aqui é a cavalinha, 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 é usa para depressão, para diabetes, colesterol, tem um monte dela, a gente está fazendo, olha a espinha aqui, está cheio de espinha, cheio de espinha, pulei, pulei, está afundando aí, pulei, pulei esse pedaço para se afundei, pulei, 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 pode vir, pode vir, deixa o tamanho vir agora, segura um, segura um capilinho, segura aí, aí gostou, aí, se pisar para trás, você afundou, olha aí, pera aí, pera aí, pera aí, vou pôr, vou mostrar aqui, está afundando aqui, está afundando, vou mostrar para vocês verem, aqui, olha, esse coqueiro aqui, chama arco de peneira, aquele arco que faz a alça da peneira, e bodoque também, bodoque para quem não sabe, é igual um arco freche, é, bodoque, chama arco de peneira, muito bom, ele arca, mas não quebra, olha, vamos continuar subindo aqui, subindo, muito gostoso de andar na mata, é uma delícia, vai, muito bom, a cachoeira ali, a gente vai lá na cachoeira, uma delícia a cachoeira ali, aqui eu vou colocar ele ai, aqui eu vou pegar um capaces, e aí eu vou pôr,